E aí, galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Iniciando aqui mais um vídeo para o nosso canal. E já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações. E o vídeo de hoje, gente, vai ser uma rotina comigo. E um pequeno vlog. E eu trouxe vocês pra poder participar do meu dia, da minha rotina. E antes de tudo, eu tô fazendo um café pra me tomar, porque eu tô com fome. E é isso, bora lá. Eu comei aqui. Pra dar um jeito na vida. Eu peguei três pães de forma, que eu adoro esse pão. E eu tô com fome. Gente, agora eu vou comer uma jabuticaba. Eu comi só dois pão, porque fiquei cheia só com dois. Vou comer pra poder começar a fazer as coisas. Gente, é... Agora eu vou colocar umas roupas pra bater. Enquanto bate, eu vou arrumar aqui pra dentro. E é isso. A gravidinha de vocês não para, não. E é isso, bora lá. Gente, agora eu vou arrumar o meu quarto Tô com uma dor aqui, ó Vai aqui até lá embaixo Aí por isso que eu tô apertando assim Tô doendo demais quando eu amo Tinha que tá deslocando Deve ser ainda encaixando Vida de grávida dona de casa É assim mesmo E é isso Vamos lá E é isso 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 Gente Que tá tirando poeira Então bora lá E é isso E é isso E é isso E é isso Gente, meu quarto Está limpinho Tirei poeira do guarda-roupa Limpinho Limpinho A sala Limpinha Tirar aquele rodo da Lina E Isso aqui limpinho Painel limpinho E agora E agora E agora Eu vou pra Pras roupas Se vocês souber Gente O que aconteceu Nem falei com vocês Mas o meu tanquinho Acabou de dar problema Não sei se queimou Se soltou algum fiozinho Ai Meu esposo vai olhar Quando chegar em casa Se queimou Vai ter que comprar outro E eu não vou comprar o tanquinho Eu vou comprar a máquina Se for O caso De ter queimado mesmo Aí Ferrou, né Com esse barrigão aqui Como é que lava a roupa Ai, gente Deixa eu ir lá Desenrolar a minha vida Porque, ó Nasci Eu Eu nasci linda Não rica E aí Asci Você Música 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 Gente, roupas lavadas, a minha tá lá atrás como vocês podem ver E gente, faltou isso aqui ó, pra lavar E isso aqui Só que, deixa eu virar a câmera, peraí E gente, acabei, como vocês puderam ver, eu lavei as roupas já Acabei não né, que falta ainda a cozinha e o banheiro A varanda pra varrer O murinho pra limpar, tirar os cocôzinhos das cachorrinhas aqui da grama E falta esse tanto de roupa aqui ainda pra lavar Só que eu não vou lavar porque o tanquinho deu problema Eu vou esperar meu esposo chegar em casa e consertar E é isso Porque eu tenho que dar um jeito nessa casa logo Porque quinta-feira talvez eu viajo Vou pra cachoeiro porque Como agora em outubro a qualquer momento eu posso ganhar neném Eu vou pra lá Porque sábado é o casamento do meu irmão Aí pra se caso eu entrar em trabalho de parto É eu não atrapalhar minha mãe de ir no casamento do meu irmão Porque senão ela vai ficar dividida ou lá ou cá Então eu não quero atrapalhar ela E se eu não entrar em trabalho de parto também vou participar do casamento do meu irmão E é isso gente Deixa eu terminar de dar um jeito aqui porque minha coluna tá pedindo arrego Como eu disse, falta o banheiro, a cozinha e tal E é isso Quando tiver tudo arrumadinho eu mostro pra vocês também Mas eu vou continuar com o vídeo Não vou parar não, tá? Gente, descobri O porquê que tava dando problema Olha ali Um parafuso Entre a roda do tanquinho E o tanquinho Aqui, ó Aqui Aí tipo que travou a roda, ó Não vai Só meu esposo mesmo pra tirar Porque eu tentei e não consegui não Agora eu vou arrumar a cozinha, gente Como vocês podem ver, toma bagunça Tchau 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 Música Gente, agora eu vou dar uma limpadinha no banheiro, onde eu ladei, aí hoje eu vou dar uma limpadinha, aí eu vou começar tirando o lixinho aqui, tá? Música Gente, vocês viram que cortou aí o vídeo? É porque meu esposo me ligou e eu tô indo lá buscar ele na empresa que ele me pediu pra ir lá buscar ele, então é isso, eu vou lá rapidinho e já volto, tive que deixar o banheiro pela metade pra ir lá buscar ele, aí eu vou lá e depois eu termino. Gente, falei que eu ia voltar rápido, não voltei, voltei 3 horas depois mais ou menos e vou terminar dar um jeito aqui, que eu fui no supermercado comprar umas frutas pra mim, porque eu tô com muita vontade de comer fruta e depois passei na padaria pra eu comprar uns trenzinhos pra gente comer, tomar café. Olha, eu vou tomar um café e vou dar um jeito aqui. Para comer, né? Música 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 Gente, vou guardar aqui as compras aqui, tá? Música 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 Pronto, gente. Música Limpei o Murinho, só não mostrei por conta do meu esposo, que ele fica me chamando toda hora e... peraí... Isso aqui já é dele, tá gente? Já tava arrumadinho, ele que veio e colocou aqui. E é isso, gente. E é isso, gente. Casa arrumadinha, limpinha, tirada poeira e é isso. E agora, gente, eu vou tomar meu banho e descansar, né? Porque eu mereço. Ai, tô exausta, minha coluna tá podre. Ai, mas é isso, nada melhor do que acabar o dia com a casa limpinha, cheirosinha. E eu acho que eu vou colocar meu esposo pra fazer janta. E é isso, gente. Gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Acho que vai ficar um pouquinho longo esse vídeo, mas foi feito de coração pra vocês. E é isso, já vai deixando o seu like, se inscreve no canal pra me ajudar, gente. Porque tá perrengue isso aqui ganhar inscrito, tá? Meu Jesus amado. Deixa o seu like, deixa... e se inscreve no canal e me segue lá no Instagram que eu vou deixar passando bem aqui. E é isso, gente. A memória do meu celular já tá lotada aqui. Tenho que fazer uma limpa aqui pra poder estar editando o vídeo e salvando. E acabando aqui, eu já vou editar o vídeo e soltar na quinta-feira. E é isso, um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!